MÚSICA 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 Amém. 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 O que é isso? ela muito nas espadas eא� uma caminhada. Não, não se a gente tem aqui. Ainda assim, caramos que você não seus povos, não nos fazemos nada. Não se encontrou que você não esqueça. A gente não escreveu em casa. Não, não se engana. Quem tem aqui é a casa? Se dizem que dizemos, se dizem que os pais estão protegidos, e a cada um dos bairros se dizem que os pais estão protegidos. Os pais estão protegidos, e os pais estão protegidos, ainda estão perdidos. Eles estão perdidos. Os pais podem ser protegidos, e as pessoas que não estão protegidas. Os pais estão comprando que o trabalho eram Ele disse que era o que a gente estava achando, em que tava de dor. Eles filham um pouco mais السagrante... Eles estavam achando que eles estavam achando. Aí uma vez que aqueles que estavam achando, ficavam os olhos de me ressalto. também me compara quando? Eu digo que na Lockheira da Britney, nós me disse que não sabia, mas assim ela estava fazendo as duas vezes. Então, eu venho com os pais que, eu venho, eu venho com que me puxasse. Então, eu venho quando estava vendo A gente tem que fazer isso. Então quando sua vida estava tchando seus companheiros, estava tendo uma escola, assim, ele dizia, E aí, o meu pai mesmo dizia e dizia, que ele dizia, que ele dizia o que mudou, que parece que não vai se virar, mas não vai se virar de banho a sinal, mas não vai se mover o barco, não vai se sentir não vai te ver. E aí é um dos. Porque o pobre é maior. Então, Não os alguem mensalismo, nesse momento, aquele queilikuiu, levado de ser um jornalista, e virado por isso que os alguém não eram colocados. Segundo, eles morrem de sua casa e não se sentiam bonita. É que os alguem dos alguém, eles o levam. Eles não estão... eles morrem em casa. Aí, antes de fazerem elas, eles pensam, elas têm a terra, O que é o que é o que é? Enquanto o povo estava em corte, eu cumpriu o leitura. Então eu digo que eu vou te passar para a gente e como eu sei, eu vou te ver se a você. Eu vou te dar umas boas, vou te dar uma boa coisa, eu vou me ajudar a se ver. Quando você está aqui nessa corrida, eu vou te ver bem. Eu vou te ver se mete um boteiro, eu vou te ver se mete a gente lá. E ela vai te ver se eu. as coisas do que ele fosse todo, ou seja, nós nos entusiasmos. Só que nós somos rastros, mas já somos rastros, mas não somos rastros. Os homens são rastros. Os homens são rastros, e as pessoas que estão rastros, e os homens não se rastros, mas nos vêm e a morte. Não somos rastros, aleluia. Nós somos rastros. E o que não saiu? E o que não saiu? E agora... O que não saiu? É apontado? É apontado. Um búhão que deslizam, e a gente não saiu com nada. É apontado. Quando você está fazendo, ele vai fazer uma criança. Você está aqui mesmo. Ele vai fazer uma criança. Ele vai fazer uma criança. O Alexandre parece mais também se lenta rejetar Você acredita que isso! Não acredita que você conheça Jesus! Jesus, Jesus Cristo! Inscreva-se alcanhar Além de kilometers Todos eles nos bridges Casa de diversos Researching. Do trazendo com respeito ao avançado às Fatas C cob loramento do ISSO. Essa é a terminada. Para�면 isto é isso. Com licença, licença, e continua para continuar vindo aqui. Isso significa sempre sim. Quando parece sempre só que maraca o bairros estão no alimento. Quem é o outro? A pessoa é uma mulher. Aqui ela não acaba. E por isso que não acontece com nada. Não tem que ter culpa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Todos os mamães falam em filo. Os mamães não precisavam, antes ele faziam-selas. Não era como um psiquiatra. A coordenação, se tornou com um PSL, em torno com uma mulher que fez três cassemos. Nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Ele vai lá depois. Vamos lá para.. Nós vamos lá para ver que é isso que eu vou passar. Nós vamos lá então. Vamos lá para ver que é isso que eu estou fazendo. Vamos lá como estamos aqui. Nós vamos lá em casa. Aqui estamos lá para ver que ela está, nós vamos lá em casa. Se não for, não por isso, não por isso. O trabalho é desejado, a vizinhosamente des anos antes. Quando morrer logo quando você virou, quem é queira queira queira! E aí o seu filho estava vencendo lá no lado. Começando! Você já saiu! Você já viu aqui! Você já viu! Você já viu! Você já viu o meu pai! Você já viu! E aqui você sabe que você quer dizer que você não sabe o que você vai fazer. Então, nós vamos ter um trabalho, que o trabalho só se envolve. O trabalho só se envolve numa tia. A gente não pode sair da vida, mas não resolvem porque a gente não tem tempo, Nós não podemos ver como essa. Tudo como estamos fazendo isso. Quando estávamos, nós se convivermos a um dos négatoso. E essa cerra de comer um bom alimento que tem que ser feliz. Por isso como se sente o seu amido de Mara, em pedido, o que é que é o polo, então pude a fazer um trago muito forte. Porque o neném, o homem pode me dizer, mas eu sim tenho que viver com por o meu pai, mas não é sencente. Não é sencente, mas muita coisa que se sente. Uma mulher fica amando, mas não tem que fazer a vida com os outros. Porque o povo não tem que fazer, se não morrecerão em casa. Por isso euisco dizer Quando você vive, você vê que tem um dia muito medo. E assim se... Como você vive, você vive com um dia que está com insurance. Quando você vive em portos, você fala comigo. Você vive em portos juntos? Como você vive em portos? Você vive em portos com a porto uma monta de peça. Não para isso que se mantivar com aquilo que eu tenho weightLife mas você deve pensar Porque você deve pensar que é 3, 4 O Pente Qu杯 Nél 55, o Pente imagine. Não para która, ela não BAZ Deixa exige todas as crianças Eu tenho que dizer sobre isso que eu estou at Tigre porque enquanto não dálit a cabeça Não dá para não construir alguém mas poderia ter mas Ribeiro Mas não sabia o que ia chegar lá no operate brasileiro. E no cara que vira, por que vai existiria! Mas antes do primeiro, na noite a quando responde a dizer o que é esses dias. Nós vamos com vocês mais no Turkish. Porque outros no serão fillera como o nosso peito. Nós des 56 dias dói para fazer isso e nãoestsis. Enquanto se você pudesse estar no meu coração. Eu me juro, eu ovo. Mas se a gente não pode dizer que essa palavra, você pode fazer um pouco de língua em sua vida. Não vai? Não, 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 não. 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 não. Não, 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 não.